A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão vencedor Deus das asas faz teu bom Campeão vencedor Essa fé que te faz imativer Te amar no teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói A CIDADE NO BRASIL O impossível pela fé Campeão vencedor Deus das asas faz teu bom Deus das asas faz teu bom Deus das asas faz teu bom Te amar no teu valor Te amar no teu valor Tantos recordes Você pode te amar no teu valor Você pode quebrar as barreiras Vencedor 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 Essa fé que te faz imativer Te mostra o teu valor Campeão 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 Vencedor 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 Deus das asas faz teu bom Vez teu amor Campeão Vencedor 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 Essa fé que te faz imativer Te amar no teu valor Vencedor Obrigado.